Olha o boi da cara preta, chegou no lugar Já tá lá no rancho, vai todo mundo avisar A criancada corre, já sabe o que vai rolar Vou pegar todo mundo, não tem como escapar Vem dançar, vem brincar, o boi já tá na festança Alegria no ar, não tem hora pra acabar É diversão, é folia, eu quero ver todo mundo se jogar O boi da cara preta chegou e veio pra arrasar Vem dançar, vem brincar, o boi já tá na festança Alegria no ar, não tem hora pra acabar É diversão, é folia, eu quero ver todo mundo se jogar O boi da cara preta, chegou e veio pra arrasar Olha o boi da cara preta, chegou no lugar Já tá lá no rancho, vai todo mundo avisar A criancada corre, já sabe o que vai rolar Vou pegar todo mundo, não tem como escapar Olha aí! Vem dançar, vem brincar, o boi já tá na festança Alegria no ar, não tem hora pra acabar É diversão, é folia, eu quero ver todo mundo se jogar O boi da cara preta chegou e veio pra arrasar Vem dançar, vem dançar